Tenho empresa há 16 anos e quero abrir uma empresa nos Estados Unidos também. Melhor visto L1 ou outro visto? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de te dizer, né? Porque com 16 anos de empresa, você deve ter uma empresa estruturada, você quer abrir uma outra nos Estados Unidos, caberia sim um L1. Obviamente depende de diversos fatores da sua empresa, mas assim, grosso modo, caberia um L1. E caberia também aí um EB2 na categoria Entrepreneur, né? Então com mais de 10 anos de experiência, a gente precisa ver números e uma série de coisas. Então caberia também um desses dois vistos, dependendo do sucesso da sua empresa, quiçá até um EB1. Então é melhor você conversar com um advogado de imigração, ele vai saber analisar todos os pontos desse seu caso, todos os pontos da empresa e vai saber adequar o melhor visto para você, nesse momento, para você fazer a sua imigração. Conversa com um advogado especializado, ele vai saber te direcionar.